Esse automodelo Barja é de uma venda feita via Mercado Livre com pagamento pelo Mercado Pago. Quem comprou é o cliente Mar de Noel, da cidade de Timbaúba, em Pernambuco. Esse automodelo Barja é escalão por 5, com motor 26 cilindradas gasolina. É novo, completo, zerinho, montado, pronto para rodar. Para fazê-lo rodar você só precisa comprar gasolina misturada com óleo dois tempos. Abastece o tanquinho e vai precisar de oito pilhas para o controle remoto. Eu já vou mostrando os brindes aqui. O kit de ferramentas é chave de roda, chave de vela, chave múltipla, chave estrela pequena e chaves allen. É uma mão na roda, para a hora que você precisar fazer manutenção. Você tem isso aqui, você vai usar durante muito tempo esse kit de ferramentas que vai te ajudar muito. Esse aqui é um brinde para troca de peça da suspensão. Gastou as pecinhas ali, é só trocar. O carrinho já possui a bateria interna dele instalada. Aqui está o terminal, essa peça branquinha. Você está vendo aí no lado esquerdo? E esse aqui é o carregador da bateria interna do automodelo. Essa bateria é que faz funcionar o servo de direção, servo de acelerador e freio e o receptor do carrinho. Você vai levar de brinde também o recipiente de combustível vazio, que com essa extensão aqui à esquerda, você coloca direto na boca do tanque, para abastecer e evita sujar o carrinho com gasolina. Esse aqui é o tanquinho de 700ml, dá para você rodar aí. Depois que amassear o motor, você chega a 40 minutos de diversão aí com um tanquinho de gasolina. Depende do piloto, depende do pé. Pisar muito, claro, gasta mais. Rodas reforçadas, pneus novos, suspensão super resistente. Temos estoque de peça de suspensão, que não vende muito, porque não quebra. E portanto, se não quebra, não vende muito. A gente tem estoque de peça de suspensão aí sobrando, e os clientes não procuram muito. Gaiola também, essa gaiola aqui. Que é de plástico, é super resistente. Eu trabalho aí, há mais ou menos oito anos com venda de automodelos, e só me lembro de duas vezes. Em que vendi essas peças, essa gaiola aqui, que é a proteção da parte de cima do automodelo. Não quebra fácil. O automodelo Baja é realmente muito resistente. Essa aqui é a asa traseira, o aerofólio, que está coberta com um plástico para proteção, para não arranhar. Vai também o manual do carrinho, e vai o famoso, conhecidíssimo, muito procurado controle remoto digital, 2.4 GHz, com tela LCD, da marca Flysky. Top de linha, um dos melhores do mercado, de excelente desempenho. O carrinho já vai com um carburador, instalado no motor, filtro de ar. Ele é montadinho, zerinho, pronto para rodar. Motor 26 cilindradas, lacrado. Lembrando que é necessário fazer o processo de amaciamento do motor, que fica por conta do comprador. Você receberá instruções sobre como fazer esse processo. E, sem contar que existem fóruns, existem vídeos no YouTube. Não falta matéria a respeito de manutenção, ajuste de automodelo Baja, na internet. Você vai encontrar bastante coisa na internet, mas se tiver alguma dúvida, fale com a gente também. Estamos à disposição. Então, queremos agradecer, temos a satisfação de entregar mais um automodelo Baja. Esse que vai para o nosso caro cliente, Mar de Noel, da cidade de Timbaúba, em Pernambuco. Agradecemos pela compra, esperamos que aproveite bem a sua nova aquisição, parabéns. Vai se divertir. Quem comprou esse carro, gostou. Ele é vendido no mundo inteiro, para você ter uma ideia. Países da Europa, da África, da Ásia, do Oriente Médio, América do Norte, América do Sul, tem automodelo Baja. Pedics Comercial, um grande abraço.